Deixa eu falar da Vila Flex Colchões. A Vila Flex também tá com a promoção com o Circo Teatro do Tubinho, que a Vila Flex apoia o Circo Teatro do Tubinho. Você sabia disso? Também tá sorteando. É só você entrar, tá aqui em destaque pra você, ó. Está rolando sorteio também de ingresso pro Circo Teatro do Tubinho no Insta lá da Vila Flex. Pra concorrer é só você participar. Entra no Insta da Vila Flex, que você vai tá participando ali, tem as regras, né, como fazer, e você vai tá participando de um sorteio da Vila Flex Colchões para o Circo Teatro do Tubinho, tá bom? Todo mundo apoiando, entrando junto com o Circo Teatro do Tubinho, que é um sucesso na cidade de Piracicaba. Entra lá pra você entender como faz pra participar do sorteio, né, Maria? É isso aí, olha. Aqui é a página principal da Vila Flex Colchões. Você coloca lá, começa a seguir aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô passando o mouse? Seguir, tá? A gente já tá seguindo. E tá aqui a promoção, né? Muito bom. E, ó, já lembrando que tem promoção também de colchão. Olha que lindo, gente. Olha só que lindo. Tem um sono tranquilo. É o Monte Carlo, gente. Eu adoro o modelo Monte Carlo. Estão vendo? Ele é alto e é bonito, né? Um designer moderno, confortável, é marca essencial. Nós estamos falando aí de marcas conhecidas, né, de procedência, com garantia. Olha que lindo esse conjunto Monte Carlo, gente. Que beleza, né? O valor dele completinho, assim, R$ 2.090. E você divide. Dá pra dividir? Sim, viu, gente? Você divide e sai um preço excelente pra você que tá assistindo o programa Piracicaba agora. O valor dele é de R$ 2.890, né? Na promoção sai por R$ 2.090. Gente, é R$ 800 de desconto. Mais, né? Mais de R$ 800. R$ 800, quase R$ 900 de desconto. E você divide em 10 parcelas de R$ 209. Que beleza, hein, gente? Olha, está... Essa promoção é por tempo limitado. Então, se você gosta, esse é um bom gosto, maravilhoso, né? Que tem a empresa que traz o modelo Monte Carlo. Se você quer aproveitar, vá até a Vila Flex Colchões e você divide em 10 vezes. 10 e 209. Endereço da Vila Flex aqui em Piracicaba, na tela, pra você aproveitar. Avenida Manoel Conceição, 607, na Vila Resende. Essa loja é um. A loja 2, é a Avenida 2, córregos, 437, no Piracicaba. Vila Flex Colchões, a qualidade em colchão, está na Vila Flex Colchões. Vila Flex Colchões.